Falta de acesso a direitos básicos e fundamentais. Na Paraíba, a atuação do MPF garantiu a instalação de energia elétrica a comunidades de agricultores familiares, que fica no município de Mogeiro, no interior do estado. Algumas famílias passaram até três gerações sem ter acesso ao serviço. A agricultura é o que garante o sustento das 27 famílias que vivem há décadas na comunidade Fazenda Paraíso, na zona rural de Mogeiro, interior da Paraíba, a 80 quilômetros de João Pessoa. Por aqui, as culturas do milho e do feijão estão entre as mais trabalhadas. O vínculo da comunidade com a fazenda vem dos antepassados, que ofereceram mão de obra em troca de moradia e de permissão para praticar a agricultura de subsistência. Só que o serviço de energia elétrica nunca chegou até a comunidade, ou seja, por aqui, o candeeiro ainda é utensílio essencial. É um problemão para a gente conviver nesse mundo que hoje tudo é digital, tudo é bem interessante e a gente vive assim, tipo num espaço esquecido. É muito difícil. Carregar um celular, por exemplo, na tomada é nem pensar, né? Ah, carregar um celular é nem pensar, né? Tem que se deslocar, mandar o filho levar até a casa do vizinho ou da minha mãe, ou uma pessoa mais próxima para poder carregar. A falta de acesso ao serviço de energia elétrica acontece em função de uma disputa judicial entre os agricultores e os atuais proprietários das terras, que recusaram a entrada das equipes da concessionária de energia elétrica da Paraíba para fazer a ligação do serviço. Sem eletricidade, as famílias acabam ficando sem acesso a direitos fundamentais. São agricultores que não conseguem produzir de forma irrigada, então a única produção deles é a que decorre das chuvas. Fora que sem energia eles não conseguem trazer água encanada para casa, então acaba trazendo água no próprio corpo, viajando dois quilômetros ou mais, trazendo água chamada lata d'água na cabeça. Isso é inimaginável em pleno século XXI, 2024, terem famílias na Paraíba com todas as políticas públicas que já foram geradas nos últimos anos, famílias não terem acesso a água encanada, não terem acesso a água tratada, porque não se tem acesso à energia. Diante da situação, o Ministério Público Federal acionou a Justiça, que determinou por meio de uma liminar a instalação da energia elétrica para os agricultores da comunidade da Fazenda Paraíso, que deve ter o fornecimento regular implantado pela Energiza. Com a decisão favorável ao MPF expedida pela Justiça Federal, a Companhia de Energia Elétrica responsável pela distribuição no estado da Paraíba terá que apresentar um projeto elétrico para a comunidade num prazo de até 45 dias. Depois disso, terá 90 dias para fazer a implementação. Ainda de acordo com a liminar, em caso de descumprimento, está previsto uma multa diária no valor de R$ 500. Enquanto isso, os agricultores vivem a expectativa de apagar o candeeiro de uma vez por todas. A chegada da energia para a gente aqui é tudo na vida, o que nós queremos. Porque sem energia aqui não funciona nada, porque não tem uma geladeira, não tem onde a gente carregar um celular. Eu tenho um filhozinho de 5 anos, ele diz, papai, eu levo ele lá para a casa da avó, lá tem um ventilador, um calor desse, tomo uma água gelada, ele diz, papai, a energia vai chegar quando? Quando Deus quiser, mas agora a autoridade está tomando as providências e com fé em Deus vai chegar. Quando chegar a energia, eu acredito que a gente vai ter uma dignidade, né? Como todo humano tem direito.